Olá, estamos começando mais um podcast setor híbrido, dessa vez eu estou aqui na apresentação e o Gabiru vai ser o comentarista e eu só quero ouvir o que você tem a dizer sobre um assunto tão polêmico e que eu não aguento mais, Gabiru. Seria Montenegro o maior botafoguense da história? Não! Mas será que existe o maior botafoguense da história ou o maior botafoguense vivo? Será que ele está vivo? Será que ele já morreu e é apenas o maior botafoguense da história? Eu não sei. A gente vai saber isso na conversa que a gente vai ter aqui hoje. E você que está assistindo a gente, não deixe de se inscrever nesse canal. Deixa o like aqui também para esse vídeo alcançar o maior número de botafoguenses na internet e também compartilhe nos grupos, cara. Pô, está com um grupo de WhatsApp e fala assim, pô, olha só aqueles caras no setor visitantes trocando a ideia e tal, falando sobre o que é o maior botafoguense vivo. Será que esse cara existe? A gente vai falar aqui hoje com vocês. Agora eu vou passar a bola para esse cara que é a pessoa mais incrível que eu já conheci em toda a minha vida. Muita saudade, muita saudade de trocar uma ideia com você pessoalmente, Gabiru. Mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar até esse fim de ano. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, como você fala, né? O bordão do Gabiru que eu acabei de roubar agora. Boa madrugada, meus grandes amigos. Esse é o Hashtag11, né? Você que quer seguir a gente lá no Spotify. Spotify, procura por podcast Setor Híbrido. E aí você segue porque é um novo canal da Híbrido que a gente está fazendo aos poucos. Já chegamos ao número 11 e vamos descobrir, Depp, essa função de hoje, essa pauta de hoje que voltou à tona, né? Como sempre, vai voltar muito ainda conhecendo nosso clube tão querido. É, Gabiru, mais uma vez perguntaram ao Durcésio sobre o Montenegro e ele reafirmou que o eterno responsável, tem pessoas que chamam de eterno presidente, eu chamo de eterno responsável, é o maior botafoguense da história. Esse é um assunto que a torcida fica puta. Então, obviamente, dá visualização, todo mundo vai clicar, todo mundo vai comentar, o assunto vai... Caça, cliquem, quem diria? Não, é questão... Alborguete! Não, você está interpretando errado. Não estou falando para mim. Eu ignoro o Montenegro. Mas todo jornalista que tiver a oportunidade de entrevistar o Durcésio, ele vai perguntar isso, porque é um tema que rende tudo isso que eu falei, né? Falar... Quando o Durcésio diz que o Montenegro é o maior botafoguense da história, o que acontece? Ele fica... A torcida fica puta com isso. E aí vai comentar, vai entrar. Você pode ver lá no Fogão Net, era a notícia mais comentada do dia ontem, né? Essa fala do Durcésio. Porque todo mundo sabe que isso não existe, né? Ou talvez exista. Então, assim... Eu até me lembro uma vez que tem um político aí que fala merda pra caramba. E quando eu trabalhava num jornal lá em Portugal, e ele falava muita merda aqui no Brasil. E aí falaram assim, porra, vai lá entrevista esse cara aí. E aí, tipo assim, eu fui e entrevistei esse cara, e ele falou as mesmas merdas que ele falava no Brasil pro jornal português. O jornal português adorou. Por quê? Porque, porra, like pra caralho, curtida, porra... Na época nem tinha isso muito de like, curtida, mas visualização no site pra caramba. Que é aquele título chamativo e tal, aqueles absurdos. Aí a pessoa fica puta. E o que acontece? Ela acaba interagindo, né? Isso é fato. Então, assim, é o que vão fazer sempre com o Montenegro. Então, gente, acostumem-se com isso. Vocês vão ouvir o Durcésio falar que o Montenegro é o Botafoguense da história. Muitas vezes, né? Então, assim... Oi? Não, muita gente fala, ah, vocês têm que esquecer. Mas a gente não consegue esquecer, porque ele sempre volta. Se o dia que ele parar de voltar, a gente para de falar sobre ele. Enquanto ainda tem essa possibilidade, é bom sempre lembrar que ele não é o maior Botafoguense vivo, acho, né? Porque a gente ainda não falou dos nossos três. Mas a pauta desse podcast não é o Montenegro, né? Tô cagando pro Montenegro. Aliás, acho que só o Durcésio e o Mofarrege, e meia dúzia de Baba Ovo, que acham que o Montenegro é o maior Botafoguense da história. Que, aliás, isso pra mim, na minha opinião, é uma baita besteira. Não existe o maior Botafoguense da história. Pra mim, somos todos iguais, né? Agora, eu pergunto pra você, né? Antes de perguntar pra você, eu já vou adiantando aqui pra todo mundo, que essa é uma análise muito subjetiva. Você definir alguém como o maior Botafoguense da história. O Montenegro pode até ser o maior Botafoguense da história entre as pessoas que o Durcésio conhece. Talvez pra minha mãe, eu seja o maior Botafoguense da história. Talvez pra mãe de teu tio, que não gosta muito de futebol e não conhece muito Botafoguense, talvez você seja o maior Botafoguense da história. Então, isso aqui é uma coisa muito subjetiva. Por isso que eu falo que quem diz isso, né? Que o fulano, o ciclano é o maior Botafoguense da história, geralmente é uma pessoa que conhece muito pouco a torcida do Botafogo e o Durcésio, com certeza, conhece muito pouco a torcida do Botafogo. Mas, Gabiru, se tivesse um critério pra definir o maior Botafoguense da história, qual seria esse critério? O maior Botafoguense da história, ele tem que ser um torcedor de arquibancada, é um presidente vitorioso, é um cara que dedicou a vida inteira ao clube, é um cara que jogou no time e depois continuou levantando a bandeira do clube, é um cara que é todo cheio de tatuagem na testa. Lá no Santos tem um cara desse aí. Quer dizer, aqui no Botafogo tem o Roberto Botafogo, que é um baita do Botafoguense, que tem um escudão do Botafogo na barriga. Mas no Santos tem um cara lá, o tal de alemão, se eu não me engano, que tem a tatuagem do Santos na testa, né? Um cara super influente lá no Santos. Será que esse é o maior Santista vivo, né? Será que o Botafoguense tem que fazer uma tatuagem na testa? Ele tem que ir a todos os jogos do Botafogo. E atenção, eu vou a todos os jogos do Botafogo agora. Mas, por exemplo, eu morei seis anos fora do país. Nessa época eu não era mais Botafogo. Perdeu ponto. Deixei de ser Botafogo. Então, assim, pra mim não existe isso. Quando eu tava morando fora e não ia aos jogos, eu era Botafoguense pra caralho. Quando eu vou agora aos jogos, eu também sou. E, aliás, conheço outras pessoas também que vão a todos os jogos do Botafogo. Como o Dr. Júlio, que vai com o filho dele. O filho dele vai um pouco menos. O David Ovidi, que não vai a todos, todos, mas vai a quase todos também. Então, tem muita gente aí que poderia estar nesse bolo. Mas a questão que eu queria passar pra você é qual seria o critério pra definir que alguém é o maior Botafoguense da história? É muito doido, né, cara? Eu não vou me alongar pra também não dar spoiler do que vou falar daqui a pouco, porque a gente vai escolher aí os três, não é isso? E acho que dentro dos critérios que se pode botar pra isso, que é uma grande viagem, eu sempre levei pra minha vida que eu tenho isso, assim. Acho que a única coisa que eu comprovadamente na minha vida tenho é que o Botafogo me escolheu pra torcer. Então, você leva o Botafogo em todos os momentos. Uma derrota do Botafogo não te faz dormir direito. A torcida cantando o hino te faz chorar. Acho que o Botafoguense sente muito o Botafogo, né? Independente do que aconteça, ele é um apaixonado porque foi escolhido e se sente muito orgulhoso e sente que aquela estrela realmente bate no peito e é um privilégio torcer pro clube. Esses seriam os critérios que eu teria pra escolher um Botafoguense. de olhar pro cara e falar assim, pô, ele sente o Botafogo. Ele tem o Botafogo na vida, faz uma diferença na vida dele. Não é por acaso, não é só... Acho que o futebol... Eu amo esporte e futebol, mas eu tenho a diferença de amar o Botafogo pra amar o esporte e futebol e acredito que a maioria da torcida que ama o Botafogo é assim. É assim, acho que ninguém tem dúvida que eu amo demais o Botafogo. Mas eu, em algumas viagens que eu fiz, e cara, eu conheço muita gente, né? Principalmente pós-setor visitante, eu conheci muita gente do Rio e hoje em dia eu conheço muita gente de norte a sul do país, né? E cara, cada história que eu já presenciei, né? De sacrifício pessoal que as pessoas fazem pra acompanhar o Botafogo, coisas que eu olho assim e falo assim, porra, eu acho que isso aí eu não faria não, né? E aí você vê assim, você fala assim, pô, esse maluco gosta do Botafogo pra caralho, esse bobear, esse cara gosta mais do Botafogo do que eu. E tem muita gente assim, muita gente assim. E não necessariamente ele vai aos jogos, todos os jogos, ele viaja, ele tem tatuagem. Não, eu acho que não precisa de ter nada disso. E o fato, e uma outra coisa também, é que o Montenegro pode até ser um dos mais ricos, porque aliás, nem o mais rico ele é. Os irmãos são mais ricos do que ele. Agora, eu tenho certeza que tem uma parcela significativa da nossa torcida que proporcionalmente gasta muito mais com o clube do que, por exemplo, o Montenegro. Se ele é bilionário e ele é o maior botafoguense da história, ele tá gastando muito pouco, né? Comprando bola... Como é que a gente tem a maior dívida da história com um bilionário que volta e veio a estar no clube, né? Pô, que merda! É, assim, ele já emprestou muita grana, algumas, provavelmente ele já deve ter dado como perdido, e falou assim, ah, pode ficar aí, dane-se, mas assim, mas ele também pega, né? Quando o Botafogo vende alguém, esses caras furam a fila, pô. Esses caras pegam o dinheiro deles. Só de você botar essa galera pra trabalhar no clube, você já está pegando o seu dinheiro de volta, né? Porque é você pagar o seu poder. Não é você. Você não tá lá no poder porque você merece. Você tá pagando. E você tá usando do seu dinheiro pra você ter uma posição no clube que você não teria em lugar nenhum. Por isso que dá merda. Porra, ninguém tem medo de chegar pra ele e falar assim, meu irmão, vai embora daqui, cara. Vaza. Ninguém te quer aqui. Pega esse dinheiro e feia no cu. O que deveria falar mesmo? Não ligo não, porra. E ontem na live, né? A gente tava vendo assim, o cara lá falando, porra, com dinheiro é mole. Quero ver que nem eu que vendia cerveja na porta do estádio pra poder entrar e comprar o ingresso da geral, que era cinco pratas. Então assim, proporcionalmente, esse cara gasta mais do que o Montenegro. Esse cara tá mais presente do que o Montenegro. Se o Montenegro fala assim, ó, não, a partir de agora não tem mais camarote, agora tu só vai na geral. Você vai não ir. Ah, desconfortável. Ah, não tô ofendido e tal, não sei o quê. Então assim, pra mim, tá muito longe, mas muito longe mesmo de ser o maior botafoguense da história. Não vou nem citar o que ele já fez aqui, porque eu vou até botar no card aqui o outro podcast que a gente fez, né? Falando sobre o Montenegro, que isso aí já é um assunto chato. Mas o que eu queria falar era o seguinte, Gabiru. Eu tinha pedido pra você listar aí três botafoguenses que poderiam ser considerados os maiores botafoguenses da história. Eu fiz a minha lista aqui e você não sabe quais são os meus e eu não sei quais são os seus. Mas eu acho que tem grande chance de pelo menos uns dois, a gente, dois ou até os três, a gente... ir junto nessa. Vamos lá? Quem começa aí? Você? Pode ser eu. Pode ser eu. E aliás, se você puder dizer quais os critérios que você tem pra colocar esses três? É, o critério que eu tenho é praticamente aquele que eu falei antes, né? Eu vejo a pessoa respeitar muito o Botafogo, eu olho pra ela e falo assim, cara, que foda e ela me traz a mesma emoção que eu tenho torcendo pelo Botafogo. Eu olho e vejo o Botafogo refletido nessa pessoa e essa pessoa pra mim é Beth Carvalho que nos deixou. Inclusive, até achei uma matéria do Globo Esporte falando dos jogos que ela foi, dela dando essa entrevista que eu fiquei pesquisando pra ver... Porque essa pergunta é muito doida pra minha cabeça. Mas é... E nessa matéria do Globo Esporte ela fala do jogo Botafogo estando-se embaixo e o cara bota assim, ah, porque esse jogo foi muito polêmico. não tô mal no cu nem com a Beth Carvalho sem respeito, né? Mas, cara, eu acho que eu olho pra ela, escuto a música dela, vejo a voz dela, olhava o rosto dela e ver o Botafogo estampado ali, assim, praticamente ela era a tatuagem do Botafogo, assim, uma das tatuagens. E olha só que maneira, assim, como você até falou agora, tatuagem, não tem tatuagem nenhuma do Botafogo, ultimamente, quando tava viva. Mesmo quando ela ainda conseguia andar e tal, ela ficou um período, esse período final da vida dela foi muito complicado, ela fazia os shows sentadas e tal, mas mesmo antes, assim, não frequentava muito, né? Até porque tem agência, tem agenda de shows aí no Brasil inteiro, tá sempre viajando, tocando, cantando, é uma outra vida. E isso não faz de ninguém ser menos de Botafoguense. Eu até gostei, eu não botei a Beth aqui não, mas eu gostei desse teu primeiro nome, porque, assim, pra mostrar que talvez nem precise tanto desse negócio de ir pra jogo, de viajar, pra acompanhar, pra ser um maior de Botafoguense. Eu olho, assim, como os maiores Botafoguenses da história, meio que vê o Botafogo refletido na pessoa. Não é o que a pessoa fez, assim, logicamente, tem que passar o respeito pelo Botafogo, mas que o Botafogo está refletido nela como se ela fosse uma parte do Botafogo, é porque durante anos ela respeitou a estrela e conseguia me passar. Eu conseguia olhar pra ela e ver o Botafogo, assim, ver a estrela. E não me interessa se ela viajou, o que ela fazia. Só me interessa que ela respeitou o clube e eu olhava pra ela e ver essa estrela refletida. Nossa, que bonito isso. Vou botar no meu livro. Vamos pros próximos aí. Você quer que eu fale os três direto e depois você fala os três? Pode falar os três. É, ou você quer que eu fale. É porque senão pode bater. Se bater, eu aviso. Pra gente não perder muito tempo, se você falar, eu também vou falar. aí eu também escolhi esse, mas vamos lá. É, e peguei um jogador também, porque era o jogador que eu via também depois que se aposentou e depois continuou indo. Claramente o Newton Santos, assim, era o outro que eu olhava. Ele era minha também. E, cara, eu olhava pra ele e vi o Botafogo, assim, eu botei esse critério. Ele é o Botafogo. Ele é o Botafogo andando. Então, quando eu falo do Newton Santos, tem um samba do Zé Kett, né, que é um clipe, assim, que ele vai descendo o morro e ele vai cantando eu sou o samba. E imagina quantas pessoas tem a moral de chegar descendo o morro cantando que é o samba, que ele é o samba. São pouquíssimos que poderiam fazer isso. O Zé Kett podia. E o Newton Santos é um cara que ele podia chegar em General Severiano e ia falar eu sou o Botafogo. e aí todo mundo ia falar porra, esse cara aí é o Botafogo. Ele é o Botafogo. E é muito doido. É a definição do Newton Santos. Ele é o Botafogo. Espiritualmente, você, porra, você olhava pra ele e dizia pô, é o Botafogo. Não precisa nem falar, cara. Tem coisas assim que não, sabe? Não sei, eu acho que espiritualmente dá pra enxergar isso quando você ama alguém na família. E aliás, você sempre olha e fala assim cara, você não precisa de muito pra saber disso. Essa camisa que tá aqui atrás de mim, foi autografada pelo Newton Santos. Eu fui visitá-lo na clínica onde ele tava lá passando os momentos finais da vida dele na Gávea e foi um dia muito legal, né? Tipo, pude conhecer. Ele já não tava ali falando muito e tal, mas assim, contava uma história ou outra. Teve um amigo dele que, esqueci o nome agora, desculpa, mas que também jogou no Botafogo, que passou lá e com esse amigo ele sentia mais a vontade. Aí o amigo ia puxando por algumas histórias, ele contava e tal. E aí autografou essa camisa que tá enquadrada aqui atrás de mim, né? E a lembrança que eu tenho, assim, a última lembrança dele, né? Assim, a gente foi embora na hora que ele ia tomar o sorvete, que o Newton Santos gostava muito de tomar um sorvetinho à tarde. Então, quando a funcionária lá da clínica chegou com o sorvete, foi a deixa pra gente dar o adeus aí pro nosso grande ídolo. Mas pode ir ao próximo agora, Gabiru. Bom, então agora, meu último, essa ordem não está como terceiro, segundo, primeiro, está como o que vem na minha cabeça. Infelizmente, a todos os ouvintes, a todos que estão vendo, podem me chamar de Kevin, porque quando você fala na terceira que eu cheguei, eu vou usar a frase de Emicida, tudo que nós tem é nós, porque a torcida do Botafogo, como você bem falou no começo, ela é o Botafogo. Eu não consigo enxergar muito o Botafogo individual, consigo em parte, posso botar Dudu Sarmento como o maior Botafoguense do mundo, posso botar André Botafogo, que botou o nome da sua família de Botafogo, que chora todo dia pelo Botafogo e briga porque ele sente o Botafogo, posso botar você que vai atrás do Botafogo, posso botar tanta gente, então eu não consigo, não consegui chegar e virou a torcida mesmo, porque eu me empolgo quando eu vejo a torcida. Botafogo 1, Corinthians 0, gol de Diego Souza, o dia que o Flamengo foi campeão brasileiro da Libertadores no fim de semana, 23, três, não sei quantas mil pessoas no estádio um dia bizarro no Rio e toda a torcida sabia que o Botafogo precisava dela, então assim, eu não consigo, não consigo chegar a um nisso, então tem que botar a torcida, a torcida para mim é muito unitária nisso. Eu às vezes no Newton Santos fico puto com alguém gritando contra algum jogador, com alguém puto achando que o Newton Santos vai sair do gramado, vai aparecer no gramado, mas quando eu vejo ela junta, quando ela precisa ajudar o Botafogo, ela é a maior força do Botafogo, então não consigo chegar a isso, mas em unidade o Botafogo tem muita gente foda, isso que eu gostaria de dizer. Chupa essa! Essa foi muito boa, essa daí, porra meu irmão, essa daí vai sair com a moral com a rapaziada do Botafogo. Os outros dois que eu coloquei, cara, eu coloquei o Carlito Rocha que para mim é um cara que dedicou a vida inteira ao Botafogo, foi atleta, foi treinador, foi presidente e o Botafogo, eu acho que o Botafogo de hoje, ele é muito, reflete muito o período que o Carlito foi presidente, Carlito influenciou muito a história do Botafogo, com questão de, por exemplo, as superstições e tal, que são coisas que eu já gostei e hoje em dia nem gosto muito, mas eu, esse cara tem o meu respeito, né, por ter dedicado a vida dele ao Botafogo, então assim, eu não poderia deixar de colocar o Carlito nessa lista e um outro que eu coloquei foi também um ex-presidente, um grande botafoguense que também já faleceu, que foi o Bebeto de Freitas, né, o Bebeto de Freitas ele fez, é, o que eu tentaria fazer no Botafogo, ele tentou bater de frente com o sistema, acabou não conseguindo, quem é um pouco mais antigo e lembra, acabou sucumbindo a Montenegro, Rottenberg, esses mesmos caras aí que levaram o Botafogo para a segunda divisão em 2020, mas assim, o Bebeto era um puta de um botafoguense, a maneira como ele se expressava, a maneira como ele defendia o Botafogo, ele era um cara que não precisava ter abandonado a carreira para tentar ser presidente do Botafogo, achei que ele foi muito corajoso, ele foi um cara que deixou um legado também para a gente, deixou o estádio, enfim, é uma pessoa que eu respeito bastante, o Bebeto de Freitas. Cara, e também tem outro que aí eu queria dividir com o Bebeto, que é o João Saldanha, né, cara, que é um que a gente também... Eu botei o João Saldanha também, mas tirei em cima da hora porque fui ver a galera cantando samba. E assim, para mim o Newton Santos é o número um porque ele é o Botafogo, para mim o Carlito por respeito à história e aquilo que o Botafogo é, e aí eu colocaria o Bebeto com o João Saldanha assim, dividindo ali o pódio, vamos supor que fosse uma... no boxe, no judô, não são dois bronze? da família. No judô, não são duas medalhas de bronze? É, assim, não tem disputa de terceiro lugar, então assim, seria o Montenegro, o Newton Santos em primeiro, com o Carlito em segundo e o Bebeto e o João Saldanha aí completando o pódio. Tenho certeza que o Medina colocaria também o João Saldanha, Medina que conta histórias maravilhosas aqui nas nossas lives, né, acho que a gente não poderia esquecer o Saldanha. Acho que é mais ou menos por aí, né, Gabiru, mas eu acho, inclusive, que esses caras, se fossem titulados de maior botafoguense da história e eles viriam ao público para dizer, não, não tem nada disso, não, tá maluco? Sou o maior botafoguense da história? Que nada. E tem gente que ama, né, se sente ali, vê com o ego ali, fica, sou o maior botafoguense da história, isso é uma baboseira do caramba. É reflexo lá de dentro, né, eu sempre digo que quando eu entrei para ser sócio do Botafogo, eu sentia esse negócio assim, de pessoas me olhando, vocês não sentiam, talvez se eu conhecesse vocês eu não tivesse passado por isso, mas sentia mesmo, de uma galera mais antiga, te olha meio que assim, eu ajudo o clube e você faz o que pelo Botafogo? Tipo assim, como se fizesse filantropia para o clube, tipo, ah, eu trabalho no Botafogo, você é quem aqui? Sempre sentia isso, assim, e vejo até hoje, assim, dentro da diretoria algumas pessoas que têm esse olhar meio, como se eu devesse alguma coisa a eles, como se o torcedor devesse alguma coisa a eles, por isso que devem gostar de ser bajulados desse jeito. Agora eu pergunto a vocês que estão aqui assistindo esse podcast, vocês acham que o Montenegro está acima de algum desses que a gente citou? Cara, se você botar acima de Eduardo Sarmento eu vou ficar muito puto, a gente avisou. Caramba, pelo amor de Deus, a gente tem que aturar. Mas gente, é isso, se for também surtar cada entrevista do Dorcese, ele vai ser perguntado mais vezes sobre isso e vai dar a mesma resposta. Então assim, desde que ele não traga o Montenegro para a gestão dele, pode continuar sendo amigo, não tem problema nenhum. Então vamos só ficar de olho e quem ainda não conhece a história do Eterno Responsável está aqui no card para vocês conferirem no nosso podcast. Já passamos até do tempo que a gente tinha estipulado, Gabiru, como sempre, a gente acaba sempre falando demais. Eu então falo pra caralho, nem eu me aguento mais. Eu vou sair daqui desse negócio. Eu vou embora. Não, calma, calma. Ai, pô, de novo. Eu achei que a gente fosse fazer tipo cinco minutos só. Estava preparado aqui, pô, já começou o jogo. Vamos embora. Volta aqui, Debi, tá? Tchau para as pessoas. Voltei. Tchau, pessoas. Um abraço aí e amanhã a gente vai voltar quarta-feira, amanhã dia 17 de março, a gente volta no horário do almoço. O Gabiru quer emplacar, quarta-feira, ele quer emplacar esse horário da tarde aí. Vamos voltar aqui. Lembrando que depois é quinta-feira 11h40 e sexta-feira o sextou visitante às nove e meia da noite. Beleza, galera? Tamo junto aí. Um grande abraço. Se inscreve aí, deixa o comentário, fala o que você acha aí dessa baboseira aí que o Dulcese falou e vamos embora, vamos para a próxima. Gabiru, tamo junto.